Para começo de conversa, você sabe o que é acessibilidade? Acessibilidade é a forma de facilitar a aproximação das pessoas em locais com determinado objetivo, ou seja, o direito de ir e vir de qualquer cidadão. As pessoas deficientes possuem os mesmos direitos dos demais cidadãos, e cabe ao Estado providenciar os meios de inserção das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida na sociedade, permitindo o acesso a escolas, universidades, edifícios comerciais, residenciais e públicos, assim como ao mercado de trabalho, lazer e cultura, entre outros locais. Segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, cerca de 10% da população mundial possui algum tipo de deficiência. No Brasil, 45,6 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência, o que corresponde a aproximadamente 24% da população brasileira. Dentre esses deficientes, os resultados indicam 13 milhões possuem deficiência motora, 10 milhões são surdos, 2,5 milhões com deficiência mental e 35 milhões são cegos. Algumas dessas pessoas possuem mais de um tipo de deficiência. Além disso, a acessibilidade é de grande preocupação para a engenharia e a arquitetura durante os últimos anos, aumentando cada dia mais a necessidade de inserir esse pensamento nos projetos. Inclusive, a engenharia é uma das áreas que possibilita ajudar em grande escala os problemas que os deficientes enfrentam quando o assunto é acessibilidade. Meu nome é Edson Morimoto, sou funcionário público da Prefeitura de São Bernardo do Campo há 33 anos, atualmente trabalho com construção e reforma de praças públicas. Nosso departamento trabalha com um arquiteto e um desenhista, os quais projetam as obras e aí mandam para mim para acompanhamento de execução. Toda acessibilidade é baseada em lei, padrões, tamanhos. Nós não temos problema com a acessibilidade, temos problema com a qualidade dos passeios públicos. Quando você pega um terreno, um passeio que esteja muito inclinado ou com pouco espaço, que você tem que ter um padrão de no mínimo 90 centímetros de largura, para que o cadeirante possa ultrapassar, fazer a passagem normalmente. Toda obra que a gente faz já tem como parâmetro a instalação de acessibilidade. Isso em praças, calçadas e praças. A calçada residencial é do proprietário do imóvel. A manutenção e conservação é do próprio munícipe. De fato, a atuação da engenharia na acessibilidade é de grande importância e a cada dia são criados novos mecanismos que buscam inserir todos na sociedade. Entretanto, cabe a nós, cidadãos, fazer o que estiver ao nosso alcance para eliminar ou diminuir esse problema. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Legenda Adriana Zanotto